Oi gente, hoje eu vim fazer o review de uma paletinha super legal, que é a paletinha de 20 cores de base e corretivos. É uma paletinha que eu acho que todo mundo tem dúvida, porque base é uma coisa complicada, que a gente tem que se adaptar. E comprar uma paleta que tem vários tons de base é meio complicado, porque você não vai usar tanto, você só vai usar uma ou duas bases. E eu vim mostrar pra vocês em vídeo que isso é a maior bobeira do mundo, porque eu uso quase todos os tons de base disponíveis na paleta. E eu sou uma só, tenho um rosto só e enfim, eu uso acho que umas oito tons de base no meu rosto. Vou mostrar pra vocês a paletinha antes de fazer o vídeo aplicando, pra depois vocês me verem sem maquiagem, com olheira, com cara de cansada, enfim. Mas eu resolvi começar o vídeo bonitinha pra não assustar vocês, então eu vou mostrar a primeira paleta. São aqui, oito cores de corretivo, esses corretivos são corretivos de correção mesmo, são corretivos coloridos que eliminam olheira, avermelhado, eliminam também manchinha de sol, manchinha de acne, espinha vermelhinha, quando tá assim, sabe, bem feia, sem compulsa e tal. Então esses tons de corretivo aqui, que são os corretores mesmo, pra correção, eles são coloridos, então eles neutralizam esses outros tons que a gente tem no rosto. Tem aqui corretivo escuro, e aí vocês vão perguntar, nossa, pra que eu vou usar um corretivo dessa cor? Você que é branquinha, pode usar um corretivo assim, pra você fazer o contorno do nariz, aqui da bochecha, pra parecer mais magrinha, do maxilar. E pra quem é negra, é super legal, porque é uma opção de cor que não é muito disponível aqui no Brasil, a gente normalmente vê corretivo e base de tom bege, bege claro e bege escuro, ou bege, bege médio, bege escuro, nunca tem todos os tons de base, de corretivo aqui no Brasil. Lá fora é mais fácil a gente encontrar uma gama maior de cor, mas aqui no Brasil é mais difícil. Então aqui a gente tem uma opção bem legal pra quem é negra. Também tem aqui um corretivo branco, você vai falar, nossa, um corretivo branco. Esse corretivo dá pra você iluminar abaixo da sobrancelha, aplicar um pouquinho aqui no meio, então é uma paleta que dá pra usar tudo da paleta, tudo. E aqui tem as 12 cores de base, que eu falei pra vocês que eu uso quase todas, vou mostrar pra vocês. Eu uso essa, tá com o dedinho aqui, uso essa, uso essa, uso essa, 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 essa e essa. Então aqui eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores de base. Aí vocês vão falar, nossa, mas sete cores de base, como assim, Gê? Simples, eu uso as bases como corretivo. Como aqui só tem corretivo pra correção e não é o que eu quero, eu quero só pra neutralizar. Olheira, bem de leve, eu acabo usando as bases como corretivo, que é uma opção super legal também, porque tem várias cores. Eu uso esse amarelinho aqui, que é uma base de fundo amarelo, pra corrigir minhas olheiras. E eu aplico esse daqui por cima pra neutralizar esse tom de amarelo. Então, é uma paleta que tem bastante cor de base, mas que você pode usar elas como corretivo também. Dá pra usar até como bronzer, se você quiser essas mais escuras e passar assim na bochecha bem de leve, pra ficar um ar bronzeado. E durante o vídeo vocês vão ver que eu usei quase todas essas cores que eu mostrei pra vocês agora. Porque se eu aplicar a base exatamente do tom da minha pele, eu vou ficar super branca, porque meu rosto é bem mais claro do que o meu corpo. Porque eu cuido mais do rosto, faço peeling, faço protetor solar, coisa que eu sei que eu deveria fazer no braço, no pescoço e tal, mas eu não faço. Porque eu tenho um pouco de preguiça, eu não gosto da sensação de protetor solar no corpo, sabe? Então, eu sempre cuido mais do rosto. E se eu aplicar a base exatamente da cor do meu rosto, vai ficar mais claro, vai ficar diferente. E por isso, eu vou mesclando todas as cores pra que fique uma cor aceitável, assim, não muito diferente aqui, tá vendo? Dá pra vocês verem que tá uma cor ok. Tá bem parecido, embora ainda esteja um pouquinho mais claro. É que eu, como eu aplico bronzer, blush, eu não gosto de ficar com a base mais escura, porque depois vai pesar quando eu aplicar mais blush, bronzer, enfim. Então, no vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu aplicando, usando vários tons de base, vocês vão achar que é loucura, porque eu fico passando o claro, o escuro, o mais escuro, e até chegar no meu tom, mas vocês vão ver que é super tranquilo. Sobre a duração dessa base, essa base dura muito. Como ela é mais cremosa, ela é mais durinha, ela não é tão líquida, ela não escorre durante o dia. Então, é legal pra uma festa, pra algum evento, ou aniversário durante o dia, que você sabe que isso vai ficar no calor, vai suar, enfim. Ela dura bem mais do que as líquidas, então eu deixo essa paleta pra eventos mesmo, sabe? Por exemplo, eu preciso ir pra São Paulo pra fazer alguma coisa do blog, por exemplo, alguma coisa assim. Aí eu aplico essa base, passo um primer, vou fazer toda a rotina pra vocês verem, mas só pra explicar agora. Eu passo um primer hidratante pra que a base deslize melhor na pele, e aí eu aplico essa base, porque essa base dura muito. É uma paletinha muito legal, que eu guardo só pra essas ocasiões especiais, porque a cobertura dela é de média pra pesada, depende de quantas camadas você colocar no seu rosto. Então, não é uma base pro dia a dia, por isso eu guardo ela, assim, pra momentos que eu sei que eu vou precisar de mais cobertura por mais tempo. Então, acompanha agora a rotina de cobertura de pele que eu faço quando eu uso essa paletinha. Bom, a coisa mais importante dessa paleta, pra que ela funcione legal no rosto, é você hidratar a pele. Você pode usar o hidratante que você já tá acostumada, hidratante de olhos, de rosto, o que você tá acostumada mesmo. Eu sempre uso esse na área dos olhos, então eu vou passar ele aqui pra vocês verem, que não tem segredo. É só pra manter a pele hidratada, porque como ela é mais sequinha, se a pele estiver mais seca também, ela é mais difícil de deslizar a base. Então, hidrata com o seu hidratante que você já tá acostumada, protetor solar, pode passar primer também, que ajuda a deslizar a base. Eu sempre passo o hidratante, depois o protetor, e acabo dispensando o primer, porque com tudo isso na pele, já fixa mais a maquiagem. Mas se você gosta, tem a pele mais oleosa, pode passar o primer também, que vai ajudar a base a deslizar. E no rosto eu vou usar esse da Olay, que é aquela loção que eu uso sempre. E aí você passa também, sem segredo, só pra pele ficar preparada pra receber a base. Vocês sabem que eu gosto de aplicar a base com os dedos, com a mão. Eu acho que fica mais natural, e nesse caso dessa palheta, a temperatura da mão acaba ajudando, porque ela fica mais molinha. Porque ela é bem sequinha, e como a mão é quente, a mão já ajuda a espalhar mais, deixa ela ficar um pouco mais cremosa. Mas se você gosta de aplicar com pincel, é só você borrifar a aguinha termal no pincel, e um pouquinho na base, que ela já vai ficar um pouquinho mais cremosa também, mais fácil de aplicar. Bom, eu uso a base como corretivo, porque dessas cores aqui, que são as cores do corretivo, não se assemelham muito ao meu tom de pele, é mais pra correção mesmo. Então eu uso esse aqui, que é mais amarelado como corretivo, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Como a mão é mais quente, então eu pego, esquento um pouquinho a base, que nesse caso vai servir como corretivo. Não posso pegar muito, porque ela é bem pigmentada. Se eu colocar direto no rosto, aí eu pego um pouquinho assim, se eu colocar direto, ela vai ficar mega amarela. E não é isso que eu quero, eu só quero neutralizar um pouquinho a olheira. Então eu dou uma batidinha aqui, tiro o excesso, e aqui eu vou usar depois. E aí eu aplico aqui assim, como um corretivo, dando batidinhas. Primeiro eu uso essa base com esse fundo amarelo, porque as minhas olheiras têm esse tom de roxo, então isso neutraliza. E aí depois eu passo a base, cor de pele mesmo, pra tirar esse amarelado que fica, porque fica... não fica muito diferente, mas dá pra saber que é uma corzinha ali. Então eu aplico aqui, vou aplicando aos poucos, até eu ver que tá ok, por isso eu aplico na mão primeiro. E aí você pode subir aqui pra pálpebra também, pra poder neutralizar tudo de uma vez. Ó, já deu uma diferença gigante, né? Dá pra ver que o seu olho tá super cansado, esse aqui tá ok, tá corrigido. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar um pouquinho mais aqui, colocar na mão. E vou aos pouquinhos, pra não colocar muito produto. Então tá corrigido, olheiras neutralizadas. Aí agora eu vou usar a base também como corretivo, só que da cor da minha pele, que é essa daqui. E vou passar isso por cima. Vou pegar um pouquinho aqui. Faço a mesma coisa, porque como é olheira, eu não quero carregar muito. Porque pode craquelar, porque a minha área dos olhos é bem sequinha. Mesmo passando o creme, se eu carrego muito de produto, ela craquela um pouco. Então eu vou dando batidinhas, assim, só pra dar uma neutralizada. Nesse amarelo, pra não ficar tão diferente do tom da minha pele. E aí, depois eu venho com a base por todo o rosto. Passando também, inclusive, por essa área da olheira que a gente tá corrigindo agora. Por que que eu gosto de passar o corretivo, nesse caso, antes da base? Porque eu gosto de usar a base de tom amarelo pra neutralizar a minha olheira. Eu uso a base como corretivo. Então, se eu passo a base do rosto, depois passo o amarelo, pra neutralizar essa cor da amarela é muito difícil. Porque vai ter outra base por baixo, então pode ficar muito amarelo. E aí eu prefiro usar, nesse caso, o corretivo antes da base. Só porque eu vou usar esse tom, que não é exatamente o tom da minha pele. É um pouquinho mais amarelo. Mas quem não precisa neutralizar a olheira, pode passar direto pro tom de pele mesmo. Não tem problema. E aí, como base, eu uso esse misturado com esse. E às vezes eu misturo um pouquinho desse aqui, ó. Que é um pouco mais claro. Aí vai depender. Eu pego um pouquinho desse, assim. Aí eu pego um pouquinho desse. Aí um pouco desse. Tipo, faz uma meleca no dedo, assim. De todos esses três tons de pele, assim. Que é mais ou menos a minha. E aí eu aplico assim, ó. Vou colocando no rosto. Vocês vão ver que tem uma cobertura excelente. Por ela ser mais grossa, essa base, ela é bem grossinha. Ela é bem sequinha. Ela dura muito. Porque ela não é tão líquida, sabe? Ela não escorre. E aí é legal pra uma cobertura mais pesada também. Pra uma festa. Alguma coisa que você vai ter que ficar maquiada por muito tempo. E você sabe que é difícil, sabe? Você vai, sei lá, dançar. Alguma coisa assim. E aí você não vai conseguir ficar maquiada. Então, uma base que é um pouquinho mais grossa, assim, como essa. Faz o trabalho. Dura muito, 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 muito. E ela transfere muito pouquinho. É, tipo, normal a base transferir. Acho que toda base transfere. Se vocês souberem uma base que não transfere, por favor, me digam. Porque eu odeio atender o celular e ver que a tela do celular ficou toda engordurada, sabe? Eu odeio. Mas, como eu nunca vi uma base que não... Ah, e aí eu tô espalhando, gente. Vocês estão vendo que tá, tipo, muito diferente. Mas não é. Acho que é só iluminação. Vocês vão ver que vai ficar ok. É, eu tô espalhando com o dedo. Porque, como eu disse, o dedo esquenta essa base. E aí é bem mais fácil de aplicar. É, continuando o que eu tava falando. Pra não acabar do nada. Eu odeio atender o celular e ficar com aquela marca de base na tela, assim. Aquela coisa engordurada, nojenta. Então, se vocês souberem uma base que não transfere. O que eu acho muito difícil. Todas transferem. Até em pó. Até aquela da MAC em pó. Transfere. E aí... Vocês me contem. Se vocês souberem alguma que não transfere. Eu puxo bem aqui, ó. Meu rosto é definitivamente mais claro que minha pele. Mas, aí a gente disfarça, sabe? Porque fica muito fantasminha se eu colocar a base do tom da minha pele. Pra vocês perceberem, a minha pele é essa. E o tom da base é exatamente esse. Mas olha a diferença entre o meu resto do corpo. Porque eu não cuido do resto do corpo. Isso é uma coisa que eu deveria fazer. Mas eu não passo protetor solar no braço. Eu não passo protetor solar no pescoço. Eu passo protetor solar no rosto. E é um sacrifício já. Então, como essa palheta tem várias cores. A gente vai... É... Fazendo camadas até que fique ok. Eu vou colocar essa daqui que é um pouquinho mais escura. Pra ver se meu rosto fica mais de acordo com o resto do meu corpo. Porque meu rosto é bem branquinho mesmo. Meu rosto é a parte mais branca do meu corpo. Porque eu não tenho marca de biquíni. Sabe aquela marquinha assim? É... Na parte de baixo eu não tenho. Porque eu não vou pra praia. E quando eu vou, eu passo protetor. Então, a parte mais branca do meu rosto mesmo é o rosto. Que é o que eu mais passo protetor e cuido. Faço peeling e tal. Então... Ele é branquinho mesmo. Não é que eu tô usando base errada. Vocês já falaram isso pra mim. Que eu uso a base errada. Na verdade, eu uso a base do tom da pele. O que é errado. Porque você tem que usar a base do tom da sua... Da sua parte do corpo mais escura. Vamos dizer assim. Você vai usar um vestido decotado. Ou um vestido que apareça no seu ombro. Então, a base tem que ser da cor do ombro. Ou do decote aqui do colo. Pra que fique ok. Pra não ficar uma coisa muito... Diferente, né? Uma do outro. Vou passar mais um pouquinho. Pra ficar mais ok. E isso é uma coisa super legal. Porque você vai construindo camadas. Levinhas. Assim como eu tô fazendo, sabe? Até que sua cor fique exatamente do tom que você quer. Que você deseja. Ó. Tá vendo que tá marronzinho? Vai aplicando aí até... Fazendo uma aquarela no seu rosto. Pra ficar da cor que você acha que é da sua pele. Ó. Eu acho que esse tom tá bom. Né? Considerando que acho que todo mundo é um pouco mais branco no rosto. Eu deveria ser. Porque deveria se cuidar mais. Então aí eu acho que tá ok. É tipo praticamente um passo a passo de pele com essa palheta, né? Porque vocês vão vendo... Que é muito legal. Você passa e aí você vai corrigindo. Porque o seu rosto também não é da mesma cor, né? Às vezes a parte da olheira... Às vezes não. A maioria das vezes... A parte da olheira é mais escura. A parte da testa é mais escura. A gente acha mais clarinha. Então dá pra você fazer essa aquarela de cores no rosto. Passar cores diferentes pra que o efeito fique o mesmo no final. E é muito legal isso. Então, olha. Eu fiz uma pele... Que era da... Eu fiz uma pele com a base que era da cor da minha pele. E ficou extremamente branca. Agora, ó. Tá ficando bom. Eu não quero colocar mais, tipo... A base mais escura. Porque eu ainda vou aplicar pó... Bronze, reblush. E se eu aplicar a base muito escura... Quando eu aplicar o bronzer, tudo vai ficar muito, muito, muito diferente também. Vai acabar ficando mais escuro. Então... Aqui, ó. Eu já construí uma camada... De pele. Que tá ok com o meu colo. E aí eu vou terminar só de fazer a pele com vocês. Só pra vocês verem como é que eu faço pro dia a dia. Assim, lógico que essa base não é uma base de dia a dia. É uma base... Pra usar, como eu disse, num... Quando você quer que ela dure mais. Num evento. Ou se você vai passar o dia inteiro longe de casa, trabalhando. Não sei. Vai fazer alguma coisa em algum lugar que é importante tá maquiada. Aí ela é legal. Então, essa base eu não uso ela. Eu não uso essa base no dia a dia. Mas é uma base... Fácil de trabalhar. Vocês viram, né? E aí eu vou aplicar, tipo, um pó aqui. Só pra eu terminar o vídeo dignamente. Diferente de como eu comecei. Porque eu tava tenso, né? E aí eu aplico um pó. Tirar os pelinhos desse pincel que tá ficando careca. E aí eu vou aplicar um blush. Que é o blush que eu amo. Adoro. Do Boticário. Esse aqui. Taquei o blush na câmera. Vocês não viram nada. É aquele caleidoscope. Lindão, lindão. E parece uma galáxia vermelha pegando fogo. Tipo, muito louco, né? Muito legal. E aí eu vou aplicar aqui. Primeiro eu vou aplicar o bronze, né? Que eu falei que ia aplicar o bronze. Vou aplicar o bronze da minha vida. Ele é irmão gêmeo do Laguna. Desculpa o barulho. Aqui tá na gavetinha. Que é o número 13 da Coloss. Eu venho falando dele pra vocês. E aí eu vou aplicar ele aqui. Não vou fazer contorno certinho. É só pra dar uma profundidade aqui na bochechinha. E aí agora sim o blush. Esse blush é muito pigmentado, então. Tem que tomar extremos cuidados. Então a pele tá ok. É assim que eu uso quando eu uso essa base. Passo bronzer, passo blush, um pozinho. E aí eu finalizo com sombra, rímel, batom. Aquela coisa que vocês já sabem. Mas como o vídeo é só pra mostrar a palheta. Eu não vou fazer tudo isso. Porque senão vai ficar muito longo. Então vocês viram que é super fácil de aplicar. Ela desliza super bem. Embora ela seja mais durinha. Ela desliza super bem. E com os dedos fica ainda mais fácil. Essa palheta vocês encontram lá na loja da Debshop. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Também vocês encontram um bronzer da Coloss HD. Que eu mostrei durante o vídeo. Que eu usei. Também já tava vendo lá na Debshop. Também vai ter o link aqui embaixo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da resenha. E um beijo. Até o próximo.